Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos maravilhosamente bem, né? Bom, hoje vamos iniciar nossas aulas de português, certo? Vamos revisar uma coisinha que nós vimos na semana passada, né? Sobre flexão do substantivo e depois vamos ao livro didático fazer atividades correspondentes a isso, ok? Vamos lá, vou usar o slide e vamos relembrar o que foi dito semana passada para que vocês possam fazer atividade com bastante facilidade, né? Bom, vamos lá. Aqui a gente está recordando o que? O conceito de substantivo também, né? Substantivo são palavras variáveis e por isso são flexionados em gênero, gênero masculino, feminino, número, singular, plural e grau, aumentativo e diminutivo. Substantivo é aquela palavra que nomeia todos os seres, certo? E aí no caso, por ela ser variável em gênero, número e grau, né? Aí dá para vocês terem noção da responsabilidade dessas palavrinhas. Então, vamos lá, vamos continuar o slide. Flexão de gênero dos substantivos. Quanto ao gênero, os substantivos podem ser classificados em masculino e feminino, né? Masculino, substantivo precedido dos artigos, ó, ós, um, uns, né? Exemplos, o garoto, um garoto, o vendedor, um vendedor, o professor, um professor. Feminino, substantivos precedidos dos artigos, a, as, um, umas. Exemplos, a garota, uma garota, a vendedora, uma vendedora, a professora e uma professora. Há casos em que a flexão do gênero dos substantivos é feita por meio de substantivos diferentes. Exemplos, boi, né? Que é masculino, vaca, feminino, homem, masculino, mulher, feminino, cavalo, masculino, égua, feminino. Então, vamos lá. Flexão de gênero dos substantivos, né? Quando a gente fala de gênero, a gente tá falando de quê? Masculino e feminino. Há ainda alguns substantivos que apresentam a mesma forma no masculino e feminino, cujos gêneros se distinguem apenas pelo uso do artigo, né, gente? O artigo é que vai distinguir qual é o gênero que tá sendo usado ali. Então, vamos lá. Exemplo, artista, feminino, o artista, masculino. A estudante, feminino, o estudante, masculino. A dentista, feminino, o dentista, masculino, né? No caso dos animais, os substantivos que apresentam a mesma forma devem ter acompanhado das palavras macho ou fêmea, né? Exemplos, onça macho, onça fêmea. Onça macho para o masculino, onça fêmea para o feminino. Cobra macho para o masculino, cobra fêmea para o feminino. Existem palavras também, né, que são femininas, são sempre femininas ou sempre masculinas, né? No livro vocês vão ver também outros exemplos. Aqui, quer dizer, no livro a gente viu, né, semana passada, outros exemplos de palavras que são sempre femininas e são sempre masculinas, né? E sempre é bom, né, adicionar informação, né, gente? E também relembrar, quando a gente está com dúvida, a gente tem que voltar ao assunto, né, para ver o que é, professora, eu acho que eu esqueci isso e isso e aquilo. Se, por um acaso, não resolver, professora, me tira uma dúvida, por favor. Aí vai lá e tira a dúvida com a professora, ou com o professor, é claro, né? Vamos lá, existem palavras que são sempre femininas ou sempre masculinas. Exemplos, masculina, né, no caso, sempre masculinas. Mamífero, cônjuge, gênio, ídolo, monstro. Lembrando que aí são alguns exemplos, né, gente? Femininas, criança, pessoa, testemunha, vítima. E vamos lá para a próxima página do nosso slide lindo e maravilhoso. Fracção de número dos substantivos. Quando a gente fala em número, a gente está falando em plural e singular, certo? Geralmente, os substantivos terminados em vogal formam o plural acrescentando a letra S. Entretanto, essa regra geral no plural não se aplica a alguns casos, que são esses que estão aí no quadro. Então, vamos lá ver o quadro novamente para relembrar. Substantivos terminados em L, S ou Z. Na formação no plural deles, acrescenta-se S. Exemplos, roedores ou roedor, né? Roedores, gás, gases, rapaz, rapazes. Letra L, perde o L e acrescenta-se I, S. Animal, animais. Anel, anéis. Anzol, anzões. Terminados em ão, perde o ão e acrescenta-se ães, ães. Ou mantém o ão acrescentando o S. Casarão, casarão. Capitão, capitães. Cidadão, cidadãos, né? X com som de C, S. E S para os paroxítonos, né? Ou não, vamos falar sobre o X com som de C, S primeiro. Vamos lá. Não muda no plural. Os xerox, os tórax, né? Vejam a determinação em X com som de C, S. S nas paroxítonas. Não muda no plural. Os lápis, os atlas. E lá vamos nós para a próxima página do slide. Flexão de grau. Lembram-se disso? Diminutivo, aumentativo, né? Vamos lá. Os substantivos podem ser indicados com dois graus de significação. O diminutivo, né? Que expressa diminuição. E o aumento ativo, que expressa aumento. Além de indicar tamanho, eles podem indicar diferentes ideias, como grau. O aumento ativo indica exagero, depreciação ou afeto. Enquanto no grau diminutivo, moderação, afetividade ou desdém, né? Eu falei aqui que a gente tem que ter cuidado, né? Em relação a isso, na questão do tratamento com as pessoas, né? Para poder não depreciar ninguém. Nem tão pouco tentar, como é que eu posso dizer? Usar com a forma de desdém, né? Com a pessoa. A gente tem que saber falar direitinho, com carinho, a melhor forma, né? Nada de desdémar dos outros, nada de querer depreciar os outros, nem nada por meio das palavras, né? Isso no diminutivo ou no aumentativo. Vamos maneirar no linguajar, né, gente? Exemplos. Aumentativo. Casa, casarão, casa grande. Dente, dentão, dente grande. Diminutivo. Casa, casinha, casa pequena. Dente, dentinho, dente pequeno, né? Aí tem alguns exemplos de diminutivo e aumentativo. E vamos longe, vamos nós. Bom, essa parte daqui vocês ignorem, porque a atividade mesmo de hoje, né? Isso aí foi só uma lembrança, para que vocês reforçassem o aprendizado. Mas a atividade de hoje vai ser aplicando conhecimento, páginas 31, 32 e 33. Me acompanhem o livro didático de vocês. Vamos lá, galerinha? Bom, aí na página 31, a princípio eu tenho. Primeira questão, aplicando conhecimento, né? Observe o título da notícia sobre Malala e o Zepsei, lida anteriormente. Malala e o Zepsei, vencedora do Nobel da Paz, retornar a Mingora no Paquistão. Ah, copie desse título, os substantivos de gênero masculino. Bom, vocês vão ver aqui quais são os substantivos de gênero masculino. E vão copiar no caderno de vocês, identificando, claro, a questão e a página, né, gente? Todos os exercícios vão fazer o exercício no caderno. Não precisa nem perguntar nada da professora, mas lembre-se de identificar a página e a questão. Não esqueçam disso, certo? Fora, né? Nome, a turma de vocês, o grupo a que pertencem. Tudo isso, certo? Então, vamos lá. Bem, como você chegou à percepção de que as palavras copiadas são substantivos masculinos? Bom, a gente sabe o quê? Que os substantivos masculinos, eles são acompanhados dos artigos, né? O, as, os, as, um, 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 uma, uns, umas. Mas, no caso, o substantivo masculino só não, né, gente? Os substantivos masculinos e os femininos, eles são acompanhados desses artigos. Quando o artigo for masculino, o substantivo também será masculino. Quando o artigo for feminino, o substantivo também será feminino, certo? Aí vocês vão ter que ter esse cuidadozinho aí. Lembrando também das contrações, viu, gente? Lembre-se que nem sempre vai estar lá o ó, só, né? Lembre-se desse detalhe. Mas aí vocês vão saber direitinho, né? Depois de toda a explicação que foi dada desde a semana passada, vocês vão saber exatamente quem é do gênero masculino e quem é do gênero feminino, né? Vamos lá. Bom, dois. Releia o trecho abaixo, extraído da mesma notícia. A jovem de 20 anos, acompanhando-a por seus pais e dois irmãos, chegou em um helicóptero militar para acidente de Islamabad. Letra A. É possível saber a que gênero pertence o substantivo jovem presente nesse trecho da notícia? Explique. Aí, gente. A jovem de 20 anos. E aí? É fácil vocês descobrirem a que gênero pertence? Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão explicar como foi que vocês identificaram a que gênero pertence, ok? Letra B. Identifique entre as alternativas abaixo os substantivos que poderiam substituir a palavra jovem, se referindo a malala, e que somente possibilitariam perceber o gênero feminino ao ler a notícia. Ou seja, vocês vão substituir a jovem, aqui nesse texto que está aqui destacado, por estudante, paquistanesa, vencedora ou adolescente, certo? Agora, o que é que acontece? De uma forma que ele somente possibilitaria a percepção do gênero se a pessoa lesse a notícia, certo? Então, vamos para a página 32, galerinha. 3. Os substantivos usados no grau diminutivo podem expressar várias ideias, além de tamanho, dependendo da intenção comunicativa de quem os emprega no texto. Leia as frases abaixo e observe as palavras que estão destacadas nos parênteses. Que sentido o uso dessas palavras no diminutivo poderiam adquirir em determinados contextos, além de expressar tamanho, né? Lembram que eu falei aqui, gente? A questão da depreciação, a questão do, no caso do diminutivo, né? Carinho também, né? Vamos ver aqui, aqui é que eles pertencem, qual é a intenção deles, né? Aqui é que eles pertencem, não. Qual é a intenção? Vamos lá. Letra A, li que quase metade das crianças, aí no caso aí tem criancinhas, continuam fora da escola na província. Aí vocês vão ver qual é o sentido, né? Que essa palavra adquire aqui nesse texto. Letra B, a estudante mora com a mãe, mãezinha, no Reino Unido. Letra C, a notícia foi divulgada por um jornal, uma jornalzinha. Pronto. Cada uma dessas, né? Criancinhas, mãezinha, jornalzinho, vocês vão pegar, além de tamanho, qual o sentido que elas expressam aqui nessas frases, certo? Quarta questão. Os substantivos terminados em Hão podem fazer o plural de três formas. Veja. Irmão, irmãos. Situação, situações. Charlatão, charlatães. Aqui tem um pontinho, né? Passem as palavras do quadro abaixo para o plural e, a seguir, separe-as em uma tabela de acordo com a terminação. Se tiver dúvidas, façam pesquisa em uma gramática, um dicionário ou na internet. Bom, vocês vão pegar o quê? Lembrar, né? Pega o dicionário, claro, nosso ajudante de sempre, né? E vão fazer aqui nesses quadros abaixo, vão pegar essas palavras e vão passá-las para o plural, colocando-as no quadro que as cabe, ou seja, no quadro que, no caso, elas, depois que elas forem para o plural, né? De acordo com a terminação, vocês vão completar esse quadro aqui no caderno de vocês, certo? Então, vamos lá. Aí, a primeira palavra. Ancião, né? Cão, anão, cidadão, patrão, capitão, escrivão, pão, sacristão, botão, benção e cordão. Aí, no quadro tem ãos, ães e ões. Vão lá no dicionário, veja cada palavrinha dessa para fazer tudo certinho, certo? Lembrando que qualquer dúvida, perguntar à professora ou rever a aula, certo? Vamos lá. Quinta questão. Leia o trecho, esse trecho da notícia. Este trecho da notícia. Agora, a língua... Vamos lá. As meninas podem fazer o que quiserem, afirma Mônica Souza. Diretora-executiva da Maurício de Souza Produções fala sobre empoderamento feminino. Com o objetivo de elevar a autoestima das mulheres, a Maurício de Souza Produções criou o projeto Donas da Rua com o apoio da ONU Mulheres. Nele, personagens da turma da Mônica enfatizam a igualdade de gênero nas histórias em quadrinhos, entre outras ações. Vou botar assim que fica melhor para ler. Mônica Souza, diretora-executiva da Maurício de Souza Produções, conversou com a Veja sobre empoderamento das mulheres. Começamos uma mudança de comportamento dentro das histórias, diz. Em comemoração do Dia Internacional da Mulher, celebrada em 8 de março, uma mostra em cartaz no Conjunto Nacional em São Paulo, homenageia 18 mulheres. Na exposição, as personagens femininas da turma da Mônica interpretam personalidades que se destacaram em diversas áreas. Magali é retratada como pintora Tarsila do Amaral e a Mônica vira ativista e prêmio Nobel da Paz, Malayus FC. Boa oportunidade para iniciar e saber que é possível chegar lá. Sim, né? Esses textos costumam chegar em crianças e aí elas vão ver que não há limite para os seus sonhos, né gente? Se a gente estudar, se a gente correr atrás, a gente consegue tudo o que a gente quiser. Certo? Então, é importante, né? Se você tiver um sonho, não deixe ele atrás da porta do quarto, não, nem dentro do guarda-roupa. Pegue esse sonho, se vista dele e corra atrás, certo? Se o seu sonho for ser médico, você consegue. Se você vai fazer sacrifício, vai. Todo mundo para atendir seus sonhos, para atendir seus objetivos, faz sacrifício. Mas o importante é chegar lá, independente de qualquer coisa, certo? Fazendo tudo certinho, sem pressa, porque às vezes a pressa atrapalha, certo, gente? Com calma, cada um dentro do seu tempo. Mas vai lá, vai buscando e vai conseguindo até atingir seus objetivos, ok? E vamos para a questão. Aqui, quinta questão, letra A. Qual o fato central dessa história? Qual foi o motivo que essa reportagem, no caso, que essa notícia, ela foi escrita, né? Qual foi o principal motivo que vocês vão colocar aqui, certo? O que foi? Foi falar sobre uma notícia besta, qualquer coisa assim. Foi divulgação de algum projeto. O que foi, né? Vejam aí direitinho o que foi. Vocês vão... Ai, meu Deus do céu. Aí vocês vão pôr aqui, certo? Letra B. Quais ações são citadas na notícia para inspirar o empoderamento feminino? Bom, vocês vão ler a notícia de novo e vão dizer quais foram essas ações que esse projeto, no caso, né? Esse projeto criado por Maurício de Sousa Produções. Quais foram as ações citadas para empoderar para... Oh, meu Deus do céu. O que é que aconteceu hoje, meu Deus? Vamos lá. Quais as ações citadas na notícia para inspirar o empoderamento feminino dentro das suas historinhas? Vamos lá. Seis, cópia da notícia lida quatro substantivos que, no singular, são terminados em um. E no plural, recebem até as terminações uns. Ou melhor, recebem a terminação uns, certo? Aí vocês vão copiar dessa notícia que nós lemos aqui na questão cinco, ok? Sete, releia. Na exposição, as personagens meninas da turma da Mônica interpretam personalidades que se destacaram em diversas áreas. Nesse trecho, o substantivo personalidades foi empregado para se referir às mulheres que se destacaram em diversas áreas. Se os destaques fossem homens, esse termo poderia ser empregado sim ou não, e aí, no caso, vocês vão justificar, certo? Será que esse termo personalidades caberia para homens também? Se sim ou se não, aí vocês vão justificar aqui de acordo com o que foi aprendido sobre a questão de gênero do substantivo. Certo? Bom, espero ter ficado tudo bastante claro, né, pessoal? Mas lembrando, né, os professores estarão sempre à disposição. Lembrando também que está cada dia mais perto de estarmos todos juntos, desde que cada um continue fazendo sua parte, certo? Lembre-se, cuidem-se, né, e cuidem das pessoas que vocês amam também, certo? E vamos para a nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima Com Fé em Deus! Tchau, 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 tchau!